Eita, chato e vão de verdade Sucesso, fachote! Simbora! Tento te recontar faz tempo Onde tá seu sentimento Não me diga que acabou Pensa direito em se tu aguenta Conviver com a minha ausência Eu sei que ainda existe amor Deixa eu parar de te ligar pra ver Deixa meu coração bloquear você Rapidinho Vai vir correndo atrás de mim Deixa eu parar de te ligar pra ver Deixa meu coração bloquear você Rapidinho Vai vir correndo atrás de mim Tento te recontar faz tempo Onde tá seu sentimento Não me diga que acabou Pensa direito em se tu aguenta Conviver com a minha ausência Eu sei que ainda existe amor Deixa eu parar de te ligar pra ver Deixa meu coração bloquear você Rapidinho Vai vir correndo atrás de mim Deixa eu parar de te ligar pra ver Deixa meu coração bloquear você Rapidinho Rapidinho Vai vir correndo atrás de mim Deixa eu parar de te ligar pra ver Deixa eu parar de te ligar pra ver Deixa meu coração bloquear você Rapidinho Vai vir correndo atrás de mim Sucesso só chote Eita chote bom de verdade Segura Porque vai vir corrigir вас Que vai vir correndo áanha do Simmons Que vai vir correndo atrás de mim Eu sei que ainda existe amor